Testemun히 Não é a hora de agradecer Depois que tudo se perdeu A sorte desapareceu A paixão de Deus me colocou sem Quando a vida se roubou Ninguém se roubou Quando a vida se roubou Quando a vida se roubou Quando a vida se roubou Quando o vento parou Quando a vida se roubou Eu tiro a certeza do Senhor Na hora até de as minhas espertas No fundo quando aparece uma luz A luz de luz de sete e ceno Pra juntar carregar essa luz Foi Deus que encontrou-se no meu caminho Na hora até de as minhas espertas Eu não tenho chegado sozinho Na lugar de dor Se não for de você Na hora até de as minhas espertas E quem se roubou A luz de meu caminho Não é a hora até de as minhas espertas Quando o vento parou Quando a vida se roubou Na hora até de as minhas espertas Eu tirei com certeza do Senhor Olha o céu E o salve do vento Quando a vida se roubou 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 A gente não tem que me agarrar Só deu sorte, eu tô no seu lado Só não tem sempre de nada Os dois, quando tem uma alcança A gente não tem que agradecer E o meu estilo se perdeu A sorte desapareceu A gente não tem que me agarrar 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 Eu tive a certeza do que a batadira de ouro A batadira de ouro, que me desculpou Já morreu sem dor, não me amarelo O mar do mundo me demorou A batadira de ouro, que me desculpou Todo mundo assim Fulimão por causa do ar Eu tenho um certo maqu크�ilha Eu tenho um certo maquilha Eu tenho um certo maquilha Fulimão por causa do seu pai Fulimão por causa do seu pai Vem rostrante e ventante FriturITs não esta graça em dote Qualquer Vem rostrante mi débil Vem rostrante e ventante Vem rostrante da cama Vem rostrante que fome E as bandigas que a gente não tem As bandigas que a gente não tem Amigo do meu pai é o boba do aê O boba do aê O brilhante é o brilhante é o brilhante Não tem tristeza, só tem uma cama A gente é o brilhante, a gente é o brilhante A paz do barulhante, a gente é o brilhante A paz do barulhh E assim é o brilhante E a gente é o brilhante que ele não tem A paz do barulhante é o brilhante E o brilhante é o brilhante E as bandigas que a gente não tem O brilhante não tem Eu vim. Amém. 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 Beleza, beleza, beleza. Agora minha escola. Agora vamos juntos. Assim, 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 assim. Um, dois, um, dois, três. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Draco, jareada, viva Sente o clima, sente o clima Conexão 5G 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 O que é isso? Quem gostou, faz barulho aí! Beleza, beleza, beleza! Eu perguntei a Deus do céu, por que a manha judiação? Sra. Para os judares! Vai, 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 vair, vai. Seus olhos não me quebram de mim o venas hentak na paixão, Eu choro em Davi eu não parei em tio o meu digão! Eu vou odiar que o safoneiro vai morrer eu sempre para a doação, Eu sou dragões, peraça branca, exaltando os braços Vem ao rosear, e o seu condeiro vai tocar Eu sou bem com a nossa, eu sou dragões Vem ao sa branca, eu amo E quando o rote doura, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Eu sou reino da terra, eu sou reino da terra Os dias que você não seguir Vou te embora, até que eu te divertir Como é que a hora dos se sentou Que não amanhã vai se me descer Os dias que você não seguir E salvarei E o marido é rosa E a morte das malas e quando Os dias que você não seguir Música 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 Saiu, hein? Saiu! A minha passagem em 2003, Samba de Danilo Alves e toda uma turma lá, Samba da Mulher Carnaval era, foi quando eu comecei lá na Bela Vista, em 2003. Então é o seguinte, vou cantar uma estação primeiro, tem coragem aí, fazer um surdo 1, pedir um Fá maior. Minha banqueira, O Nego Samba, Nego joga carnocheira, É o Nego que joga carnocheira, É o Nego que joga carnocheira, É o Nego que joga carnocheira. Vem lá pra ser lá, e vai onde é verdade Vem lá, vem lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá A tanto tempo a ser lá, não vai ser a gente não Hoje, dentro da minha cidade, onde serve de verdade Vem lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá Vem lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá Vem lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá Vem lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá Vem lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá Vem lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá, e vai lá pra ser lá Senhoras e senhores, meu bem-vô-do-não E tanto sabe que hoje Toda o que você pode buscar Senhoras e senhores, meu bem-vô-do-não E tanto sabe que hoje Toda o que você pode buscar E eu te amo, meu bem-vô-do-não 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 Viva Jameirão! É o seguinte... Vou fazer uma saigueira aqui Pedir pra nossa comunidade cantar o nosso samba desse ano Agradecendo aí mais uma vez O nosso querido Arlan O Chacinho já tá na área Pra cantar aí e tirar essa onda com vocês Tinga tá na área também ainda aí Ele tá aí Então... Alô, meu povo! Isso aqui tá bom demais, hein? Vambora? Vamos tirar essa onda? Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza E eu te amo, meu bem-vô-do-não 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 E eu te amo um língua e me dá do pelo rosto E havia suasами, saia de minha g害 Música Essa é a síntese, que o céu não vai fazer O meu amor, o senhor não vai fazer para a irmã A mulher de sua, o senhor não vai fazer para a irmã Nós estamos em casa, o senhor não vai fazer para a irmã Nós somos felizes, que o senhor não vai fazer E que é a vida que são, sabe o que é o povo? O agulho do agama, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã Lugar dos esprez, onde o dedo, e o senhor não vai fazer para a irmã Lugar dos esprez, que o senhor não vai fazer para a irmã Nós estamos em casa, o senhor não vai fazer para a irmã Lugar dos esprez, que o senhor não vai fazer para a irmã Lugar dos esprez, que o senhor não vai fazer para a irmã Lugar dos esprez, que o senhor não vai fazer para a irmã Lugar dos esprez, que o senhor não vai fazer para a irmã Lugar dos esprez, que o senhor não vai fazer para a irmã Viva a nossa menina da Górdia! Viva a salve! Revação ao seu clube! Beleza! 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 Obrigado meu parceiro Galá! Belezinho! Tá sério? É que está! Segura aí, Cezé! Cezé que fez esse bom lado nós aqui, ó! Obrigado pelo carinho, viu? Vem regressar uma foto! Cezé! 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 Valeu! Vamos fazer o seguinte! Celcinho, está por aí? Vem! Vem, Celcinho! Dois caras de astróleo incrível, né? Vem, Celcinho! E aí, meu parceiro! Vem! 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 Não é novidade, tá? Esse projeto virou um defender, os senhores vão tomar um segredo, né? A gente vai fazer nada, por favor. Vamos lá, vamos lá! E eu farei parabéns! Parabéns pra você, essa data que eu me engano Foi a felicidade, eu vou nos armosar O que a gente vai fazer nada, por favor. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E agora, receba aqui o meu parceiro Celcinho Mondi, vem pra cá Aplausos e carimbos, o seu Mondi, a cadeia do Cicatopó chegando, muito obrigado pela presença, Celcinho, que sempre atende o nosso Cicatopó do Jardim, vem pra cá Essa música aqui é pra trazer muita energia positiva Alegria, luz desse projeto maravilhoso Nós vamos comemorar junto 20 anos Daqui 16, nós vamos chozar juntas a 20 Que motivo a ser bem-te do amor Segue em frente, não se apagora Seu na vida encontrar o sabor Pra saber esperar sua hora Que motivo a ser bem-te do amor Segue em frente, não se apagora Se na vida encontrar o sabor Pra saber esperar sua hora Despesar, felicitar, recorra Amanhã a gente não pode deixar a história Que tem medo, amor Ninguém vai poder atrasar, queira só pra descer É que a escola não vai me ajudar, a situação tem outro tempo no lugar É o que não precisa correr, se for o teu lugar É Deus que é o meu pai de vocês aí, é Deus que é o meu pai É Deus que é o meu pai, é Deus que é o meu pai É Deus que é o meu pai É Deus que é o meu pai, é Deus que é o meu pai É Deus que é o meu pai, é Deus que é o meu pai 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 Por favor, pra rezoar Seu papelão, pra reencontrar Seu feliz é que você Me curou, me abraçou A reencontrar a continuidade Pra te exaltar